Música Fala Manuara! Casa Teia com 3 suítes, mais escritório, casa reformada aqui na Cidade Nova. Conjunto Riacho Doce 3. O imóvel está a poucos metros da Avenida Noel Nuteus. Ou aproximadamente 200 metros quadrados, conforme a vista aérea, próximo do Centro de Convivência da Cidade Nova, próximo do Shopping Sumauma. E é isso. O imóvel conta com terreno de 16 por 20, aproximadamente 320 metros quadrados, 176 construído. Eu estou aqui nas vagas de garagem. Olha só o paisagismo de um lado, as palmeiras. Chega aqui, Felipe. Você vai observar a frente do imóvel, que foi toda reformada, pintada. Aqui nós temos o portão de acesso para dentro. A porta de acesso social. Então, aqui você vai entrar na sua casa e já vem direto para o pátio. Casa Avarandada. Observe os detalhes. Foi envernizado a parte em madeira. Ela tem uma pegada em madeira muito bacana. Veja aqui. Esse cantinho também está todo pintado. Então, aqui acaba circulando uma ventilação bem legal. Aqui é o acesso para a sala de estar. Nós podemos entrar por aí. Mas, de praxe, quando você tem uma casa Avarandada, geralmente o acesso... Olha, aqui na sala de jantar também tem um outro acesso. Deixa eu abrir aqui. Aberto. Vamos passar a rede. Olha, a casa Avarandada tem que ter uma rede na varanda. Olha, todo o entorno da casa você tem esses detalhes bem trabalhados de paisagismo, tá? Inclusive, esse aqui chama bem a atenção. Eu não sei o nome dela, mas ela chama bem a atenção aqui nessa área social do imóvel. O acesso para a cozinha. A área de lazer da casa. Então, aqui você pode instalar os ventiladores. Você pode climatizar essa área. Um banheiro. Então, aqui tem um banheiro de serviço. Daqui você tem mais uma vista para frente do imóvel, com um chuveirinho aqui do lado. É um imóvel que está bem cuidado, bem conservado. Documentação. A documentação aqui conta com título definitivo. Então, está faltando aí uns três anos para esperar aquele bloqueio, que depois desse prazo você consegue estar registrando. Ok? Então, bora lá. Passando aqui. Essa área de lazer, que eu considero uma área de lazer, tem uma cozinha também de apoio. Você pode estar instalando a sua churrasqueira a carvão, para quem gosta de churrasco aí. Aqui, a carvão, a área de serviço. A área de serviço, ela é integrada com a suíte principal, onde tem uma varanda, tem um depósito. A casa está bem dividida. Bom, ventilada. Eu estou percebendo a ventilação muito boa. Eu vou acabar entrando pela cozinha, que eu já mostrei aqui. Olha só. Aqui na cozinha, eu tenho uma dispensa. Dispensa aqui. Já a área da cozinha em si, com fogão, bancada. Lembrando que o imóvel vai ficar com a iluminação e circuito de câmeras. O resto sai. A não ser que você traga uma oferta diferenciada. Então, o espaço de jantar. Pegou uma mesa com oito cadeiras. O espaço de estar, como eu disse no início do vídeo. O acesso para direto. O espaço de estar. Olha. O escritório. A proprietária fez uma reforma na casa. Invernizou a parte madeira. Aqui o escritório ficou com o jardim. Acaba trazendo uma iluminação e ventilação bem interessante para o ambiente. Casa com três suítes. A suíte principal. A segunda suíte. E a primeira suíte. Vamos lá. O banheiro desta suíte. Banheiro da suíte. É um dormitório bem amplo. Tem a cama de casal. Aqui do lado um closet. Falta só os armários. Aí você vem e manda instalar os armários. Todas as suítes têm esse jardim de inverno. Essa varanda com paisagismo também. A gente tem que verificar se vai ficar esses vasos com as plantas. Segunda suíte. Olha lá. Segunda suíte com banheiro. Deixa eu ligar aqui. E este tem box. Tem box. Closet. E a varanda. Ou jardim de inverno. Traz a ventilação. E traz uma iluminação. Agora. Depois desse ambiente nós temos a suíte principal. Olha que maravilha a suíte principal. Deixa eu ligar aqui. Cama. Foi estendido lá na frente. Então lá nós temos um closet. Está faltando instalar os modulados. Desenhar os modulados. Aqui é o banheiro da suíte principal. Nós vamos varar por aqui. Closet. Um depósito. Um depósito. Atende que está todo pintado. Bem trabalhado. E novamente a área de serviço. No começo do vídeo eu falo que a área de serviço ela integra com essa varanda aí da suíte. Olha, novamente aqui na varanda da casa. Ventilada. Localização privilegiada. É bem próximo da Noel Núteus. Do shopping. Do centro de convivência. Seu imóvel tem título definitivo. Não aceita financiamento bancário. O pagamento é só à vista. Não aceita carro. Não aceita outro imóvel como parte de pagamento. Está bem? Então você entra em contato conosco para agendamentos da visita. Para tirar suas dúvidas. Para informações. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga. E financeia o seu imóvel com segurança total. Um forte abraço. Valeu! E financeia o seu imóvel com segurança total. 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 O que é isso?